A mesma caixa Mentira Hoje tem cliente do carcerado Vambora, velho Ai, meu amigo Vambora, velho Que beleza Meu amigo, tamo nos playoffs Porra Que beleza, velho Aqui não, velho A G2 está fora Vambora, velho Que beleza, velho Que beleza Temos aí Tigrão Ai, mano Que beleza, velho Que momento Tem imagens aí Aconteceu de novo Aconteceu de novo, velho Aconteceu de novo